Fala, 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 family plays Hoje o Rodrigo chegou aqui Fala, 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 family plays Tinha bugado o sistema Tinha bugado o sistema, mas nós assistemos aqui pra reagir em mais um vídeo super legal E nós já reagimos a parte 1 desse vídeo, hoje é a parte 2 que é Eu não sou um monstro Hug, Hug, então deixa seu like Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu É isso daí, galera. Deixa esse likezão esperto aí. Vamos para o vídeo, que eu tô bem animada. Estou bem ansiosa. Vamos lá, Rodrigo. Chega de blá, blá, blá. Ai, lembra. O Huggy Wuggy tinha caído. A gente vai deixar aqui a parte 1. Ai. Ela foi presa? Não, é uma escola, eu acho. É uma escola idosa. Ah, deve ser a mãe da menina. Por que ela tá com essa cara? Ah, orfanato Estela. Ela foi para um orfanato. Ai, coitadinha. Quebrou o giz. O que tá acontecendo? Ela conheceu um amigo. Aí ele desenhou uma flor bem linda pra ela. Nossa, quanta flor desenhada. Só. Eles vão fugir? Ah, eles tão brincando. Ah lá, e ela voltou a ficar feliz. Acho que ia ficar feliz. Ai, a mulher com a bonequinha. Você viu? Ai. Será que ele tá se apaixonando por ela? A cara dela, ela fugiu. Ah, achou a Poppy. Por que ela tá com essa... Pera, 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 que eu não tô entendendo nada. Volta. Tá. Tá. Meu gatinho recém-nascido. Meu gatinho recém-nascido. Ah, playtime. Ah, experimento reportado. Relatório de experimento. Sucesso. Ué. E o menininho lá. O que é isso? Eu tô chocada. Ah lá. O último experimento vai ser com ela ou com o menino. Não. Coitada, ela está horrorizada. Ai, a mulher chegou. Eles querem... Que... Que isso? Que orfanato é esse, gente? A cara dele. Ah, e ele foi lá tentar conversar com ela. Ela já tá vendo ele todo arrebentado. Todo ensanguentado. Todo lascado. Ai, a cara dela. Ela tá triste. Ela tá com medo. Ela fechou ele? A pergunta é, ela tá fechando ele pra ela se proteger e pegar em ele ou ela tá fechando ele pra proteger ele? Eu não entendi agora. O que que você acha? Pra se proteger. Pra ela se proteger. Olha lá. E ele tá com muito medo agora. Ela tá... Ela entregou ele? Ah, não. Eu acho que ela vai pro experimento. Meu Deus. Olha lá. Ah, e ele deve ter achado que ela tá abandonando ele. Ela é a Poppy? Ela virou a boneca Poppy? Pera, olha só. Olha só. Olha isso. Ah, por causa que ela é dessa menininha dela e ela virou a Poppy, né? Ela... Eu acho que ela foi colocada na boneca Poppy. Eu não acredito. Cara, me diz que vai ter mais disso daqui. Pelo amor de Deus. Eu preciso assistir o resto. Eu preciso da parte 3. Se vocês também querem parte 3, a gente vai ficar de olho. Assim que sair a parte 3, a gente vem aqui assistir e reagir, beleza? Eu não sei se a gente não viu. É, mas olha. Gente, eu tô... Chocada passada. Então, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, escreve chocada passada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.